Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos acompanhar um pouquinho dessa família aí, a Virgínia, o Zé Felipe e as Marias. Vocês vão ver que a Virgínia fala assim, que o meu gato chegou, porque eles estão indo para a casa nova. E vocês vão ver também a florzinha, que está uma graça, pega a bolsa da Virgínia e sai com a bolsa da Virgínia e vai indo, vai indo. E lá vai a Maria Alice atrás, a Maria Alice é mais velha e se acha no direito de ir lá e tomar a bolsa da irmã. Vamos acompanhar também, vou deixar um pedacinho aí do vídeo da casa nova para vocês verem, que eles já se mudaram, não é uma casa, gente, é uma mansão. Então acompanha o vídeo, deixa like, compartilha e até o próximo. Ah, não, mas está bonito. Deu uma sentada e eu estava com a cabeça dos tamanhos. Está lindo. Flor, volta aqui, Flor. Para onde você está indo? Minha nossa senhora. Ô, Flor, volta aqui com a minha bolsa, Flor. 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 Flor, saiu para a praia. Cuidado com a bolsa, gente, a bolsa. Deixa eu falar um negócio para vocês, essa bolsa. Ó, ó, peraí. Três e... Bom dia, Flor do... Minha... A beijão, a beijão, a beijão, a domiga, a beijão, a beijão, a beijão. Hoje eu vou fazer... E bom... Sua. E bom... Sua. Agora foi. Nossa, Maria, sua boca toda suja, de chocolate. Meu Deus. A beijão, 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 a beijão. A beijão, a beijão, a beijão. Virilho, a beijão, a beijão... A beijão... A beijão. Sim. A beijão. Deus te abençoe. Música 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 Meu Deus, a tua casa é muito lindo! Meu Deus, a tua casa é muito lindo! Amém.